O que vai ficar mais estranho? Homem de Ferro, Capitão América e Falcão, o que esta cidade tem de tão especial? Nada, quer dizer, nada se pudéssemos ver a cidade. Tá chegando mais alguém? Somos só nós, Hulk. O Gavião Arqueiro e a Viúva Negra estão numa missão secreta da SHIELD. Então trouxe a gente aqui pra apreciar a Eplina. Ah, excelente. O pedido de socorro chegou antes da cidade ter desaparecido. E se perceberam, a área ao redor está intacta. Eu percebi. O que tem lá dentro? Eu adoraria saber. Nem as minhas luzes conseguem penetrar essa névoa. Sem problema. A palma do Hulk vai dar uma limpada nisso. E vai quebrar janelas, vai derrubar casas, machucando pessoas inocentes. Permitam-me. Vou mandar essa névoa para o Reino Inferior. Beleza. Faz o mais complicado. E lá vem a população agradecida. Calma, gente. Tem pra todo mundo. Eles não estão vindo pra nós. Eles estão fugindo. Estão fugindo do quê? Daquelas coisas. Salva a gente. Seja o que for aquilo. Calma, calma. Não precisamos lutar. É, agora temos que lutar. Vingadores! Vamos mostrar que não estamos de brincadeira. Eles parecem assustados e confusos. Não precisam se preocupar. Os Vingadores estão aqui. Agora, me contem o que aconteceu. Ou não. Ai, como se as coisas já não estivessem estranhas. Vingadores, fiquem de fora. Não interfiram. Isto diz respeito aos inumanos. Inumanos? Eu conheço gente poderosa e malcriada. Não se dão muito com os outros. Gorgon. Karnak. Deitinho. Medusa. E raio negro. Hulk. As criaturas que estão enfrentando são serviçais em Atlan. Seres fugitivos de nossa criação. Vamos contê-los e depois partiremos. Parece que você é o líder. Não apenas o nosso líder. Ele é o raio negro, chefe da família real de Atlan. Faça reverência ao humano. Humano. Isso é engraçado. Thor, filho de Odin. Governante de Asgard. Ao seu dispor, raio negro. Perdoe o raio negro por não falar, senhor de Asgard. Pois o poder que você tem com seu martelo, o raio negro tem com a voz. Sendo assim, eu respeito o valor de seu silêncio. Mil... Like, like. Like, like. Like, like.